mas normal. E eu fui, devorei o livro, só que eu não olhei que estava escrito Espírito, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, eu não percebi isso. Eu li, eu pensei que eram dois escritores. Entramos no recesso de final de ano, retornamos em 1979, e aí eu cheguei para a secretária e falei assim, escuta, fulana, aonde tem mais livros desses autores que você me deu de presente? Eles escreveram mais alguma coisa? Aí falou, ah sim, Zé Maria, vai lá na livraria do centro, e aí você encontra toda a obra. Eu andei o centro de Santo André inteiro, e não achei livraria que vendesse esses livros. Aí eu cheguei para ela e falei assim, escuta fulano, eu já fui na Saraiva, fui em tal, fui em todas as livrarias que tinha em Santo André, e não achei esse livro. Ela falou assim, mas você procurou nas livrarias do centro? Foi, não foi isso que você falou? Ela falou, santa ignorância. Por isso que eu digo que eu entrei pela minha abençoada ignorância. Ela falou, livraria do centro espírita. Aí é que eu me dei conta que em centro espírita tinha livraria. Porque até então eu não tinha conhecimento nenhum da doutrina. E aí fui, claro, e li as outras coisas. Então, a minha iniciação foi por causa da minha abençoada ignorância, e hoje ela é um pouquinho menor. Eu já aprendi um pouco algumas coisas. E dentre essas coisas que eu tenho aprendido, eu vi que muito do aprendizado que a doutrina espírita nos abre, nos expande o conhecimento, está exatamente a compreensão mais profunda do Evangelho de Jesus. Por isso, quando Jesus diz assim, Irei, volto ao Pai, não vos deixarei órfãos, irei preparar-vos o lugar. É uma frase para nós refletirmos, meus amigos. Porque ali fica muito claro Jesus estabelecer que todos nós, ao retornarmos, sempre teremos alguém a nos esperar. Não importa em que circunstâncias isso possa suceder. Não importa que nós não enxerguemos quem está lá nos esperando. Entretanto, a promessa de Jesus é fielmente cumprida. De que maneira nós entendemos isso? É só observarmos toda a correspondência do Chico, através das chamadas cartas consoladoras, que nós estamos utilizando o nome de Chico, mas pode ser de vários médios que tenham esse mistério, que tenham essa tarefa de trazer notícias do mundo espiritual. É acidente, mesmo que seja suicídio, o suicida vai para o outro lado. Ele sempre tem alguém esperando. Ele não enxerga, ele não detecta, ele não constata, mas a misericórdia, a compaixão de Deus coloca alguém lá esperando. Então, Jesus, quando diz, irei preparar-vos o lugar, não vos deixarei órfãos, Ele está exatamente dizendo aquilo que a doutrina espírita está esclarecendo a respeito de todo esse manancial de correspondência. E cada vez que nós mergulhamos nessa compreensão e nesse entendimento, nós vamos perceber a proximidade do Evangelho de Jesus com a interpretação doutrinária, com a interpretação espírita. E isso é fundamental. Porque às vezes as pessoas dizem que não. Outra informação que costuma andar por aí é o seguinte, Moisés, na Bíblia, proibiu que se conversasse com os mortos. Ora, você pode olhar o Antigo Testamento do começo ao fim, não há absolutamente nenhuma proibição de se conversar com os mortos, se comunicar com os mortos. É um crasso engano que muitas interpretações religiosas utilizam-se para impor as suas lições. O que Moisés pode ser que tenha proibido seja comercializar. Por quê? Quando Moisés sai do Egito, com todo aquele povo que foi escravizado por mais de 100 anos pelos egípcios, ele precisava estabelecer que não acontecesse com os cristãos o que acontecia com os dominadores egípcios que tinham seus oráculos, seus profetas, suas profetisas, seus pitons, pitonisas. E as pessoas comunicavam-se por dinheiro. Agora, vamos imaginar que ele tenha proibido. Você só proíbe uma coisa que acontece. Você não pode proibir uma coisa que nunca aconteceu. Então, a comunicação com os mortos acontece. Não há como negar. Segundo, se Moisés proibiu antes de Jesus, quando ele veio com Jesus ao Monte Itabor, no instante da transfiguração, aonde Jesus estava transfigurado, ao lado dele, Moisés materializado e no outro, Elias também materializado, conversando com os três discípulos que Jesus havia convidado a subirem com ele ao Monte Itabor para orar. ele deixou de lado a proibição porque ele próprio viu que ele tinha condição de conversar. Se proibiu no passado, ele desfez a sua proibição no Monte Itabor. E é interessante nós observarmos esse aspecto do Monte Itabor. A maioria das pessoas, quando estão falando acerca do Monte Itabor, elas ficam detidas na questão do fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é fascinante, é belo, é esplendoroso. Entretanto, não é a ocorrência mais importante naquele instante no Itabor. porque naquele momento quando Jesus retornando de onde ele havia seguido para orar em busca de Pedro e dos outros dois, quando ele retorna, ele vem acompanhado desses dois espíritos materializados, Moisés Elias. Pedro se assusta e de acordo com as citações do evangelho diz assim, mestre, vamos erguer aqui três tabernáculos, ou seja, três tendas para nós acamparmos. Ele querendo dizer uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Jesus pede para que não seja feito absolutamente nada. e naquele momento o evangelho relata que uma nuvem não se sabe de onde aproxima-se daquele pequenino grupo Jesus e os dois materializados e os três apóstolos. Desta luz, desta nuvem sai uma voz e a voz faz um comentário a voz diz de acordo com o que está no evangelho assim, este é o meu filho bem amado em quem me compraso. Vamos raciocinar segundo a ótica da doutrina espírita porque a doutrina é de questionamento é de raciocínio é de perquirição por isso que ela já começa no livro dos espíritos com mil e dezoito perguntas que se for contada as perguntas que tem mais de uma resposta A, B, C, D vai dar mais de mil e duzentas perguntas e respostas. Ali veja naquele instante a voz vai dizer este é o meu filho bem amado em quem me compraso e nós questionamos quem aquela voz estava apresentando a humanidade ali representada pelos três discípulos não estava apresentando Moisés porque Moisés já era um dos profetas conhecidos da raça por intermédio de quem vieram as tábuas da lei não era a apresentação de Elias porque Elias também era alguém conhecido da raça tanto que a raça aguardava a vinda do Elias e Jesus foi dizer em verdade ele já veio e vós não os reconheceram então Elias era alguém conhecido quem era dos três excetuando seus discípulos o único que não havia sido bem recebido pelo povo judeu quem era era exatamente Jesus que até hoje não foi bem recebido pelo povo judeu até hoje os judeus estão aguardando a chegada do Messias então a voz estava apresentando Jesus vamos fazer mais alguns questionamentos naquele momento aquela voz era a voz de quem a voz de Deus Deus fala como nós falamos Deus utiliza-se do ar para poder emitir o som da sua voz não por que? porque a doutrina espírita Allan Kardec vai colocar no livro A Gênese no capítulo dos fluidos ele vai dizer mais ou menos assim a água é o maior veículo condutor de energia o ar é o maior veículo condutor do som deve existir um veículo condutor do pensamento por onde o pensamento se espraia por onde o pensamento viaja que veículo é este Allan Kardec estabelece que este veículo deve ser o fluido cósmico universal por que Kardec estabelece isso porque no livro dos espíritos ele vai perguntar a uma determinada altura mesmo aonde a ciência constata que existe vácuo realmente há o vácuo não tem energia nenhuma lá e os espíritos responderam não mesmo lá onde supostamente a ciência terrena diz que existe vácuo lá existe a presença do fluido cósmico universal então o fluido cósmico está presente em todo o universo isto vai nos fazer entender que Paulo de Tarso na sua fala já nos esclarecia em Deus vivemos em Deus nos movemos como aquelas criaturas estavam ouvindo a voz de quem de ninguém eles estavam através da oração porque Jesus havia ido orar convidado eles para orar eles estavam identificando sintonizando o pensamento divino a voz era de Deus mas não era uma voz como a nossa não ia por intermédio do ar que é o condutor do som era o pensamento de Deus abrangente em todo o universo e que nós estávamos sintonizando naquele momento nós eu quero dizer a humanidade da época isto está lá na doutrina espírita mostrando para todos nós a ligação do evangelho de Jesus com a doutrina mais um detalhe quando nós estamos estudando essa questão da sintonia a doutrina espírita diz mais ou menos assim através do espírito Emmanuel a criatura que somos nós conversa com o criador através da oração veja nós conversamos com Deus através da oração é um fato e Deus o criador responde a criatura através da intuição ou através da inspiração se você quiser traduzir isso para uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia nós podemos utilizar a canção ou a letra do compositor quando eu quiser falar com Deus eu apenas falo para mostrar que não há necessidade de intermediários entre nós e Deus nós temos essa possibilidade esta condição de irmos falar com o criador dessa maneira mas naquele momento no tabor naquele pequeno agrupamento que estavam orando a voz faz uma recomendação será que vocês perceberam uma recomendação este é o meu filho bem amado em quem me compraso a voz está apresentando alguém não pode ser Elias não pode ser Moisés a voz está apresentando Jesus e ao apresentar Jesus a voz manda uma recomendação em quem me compraso escutai-o ou seja a partir daquele instante vamos escutar Jesus deixemos de lado tudo que até então havia chegado ao nosso conhecimento vocês devem saber que havia uma questão de não aceitação de Jesus por parte do povo judeu porque eles acreditavam que Jesus vinha destruir a lei de Moisés e Jesus afirma está lá no evangelho eu não vim destruir a lei vim dar cumprimento ora Jesus está dizendo que não veio destruir a lei a que lei Jesus não veio destruir ele não veio destruir aos dez mandamentos porque todas as outras leis promulgadas por Moisés Jesus contrariou Jesus destruiu é só recordarmos o episódio da mulher adúltera a lei dizia que quem fosse flagrado em adultério Moisés recomendava segundo a lei que se apedrejasse e quando aquela mulher colocada diante de Jesus que havia sido flagrado em adultério os que lá estavam os vigilantes da conduta alheia que sempre tem em todo lugar sempre tem tem gente que tem até calo nos cotovelos de ficar olhando a vida alheia então sempre tem alguém olhando a nossa conduta e aí veja ele chega a Jesus e diz mestre a lei manda apedrejar essas que tais o que tu dizes Jesus fala assim aqueles dentre vós que estivessem pecados atire a primeira pedra e conta o evangelho que todos deixaram cair cair as pedras um a um começando pelos mais velhos porque mais pecaram então veja Jesus defraudou essa lei no final daquele encontro Jesus chega para a mulher e pergunta mulher onde estão aqueles que te condenavam não sei senhor disse ela pois eu também não te condeno vai mas não tornes a errar é exatamente aquilo que a doutrina espírita nos ensina agora que já sabeis dessas coisas vai e faz o mesmo porque você já tem ideia da reparação você já tem ideia do ressarcimento do seu débito se você agiu de maneira errada de maneira equivocada da mesma maneira a questão do trabalho porque o judaísmo impedia que se trabalhasse de tais horas da sexta-feira para tantas horas do sábado você não podia fazer nada você tinha que guardar e aí vão questionar Jesus e Jesus diz assim se por acaso um pastor ao contar o seu rebanho no redio perceber que falta uma ovelha ele deixa lá e vai em busca dessa que não retornou se por um acaso ela tiver caída em um precipício não lhe será lícito salvá-la sim então veja Jesus dá a lição para aqueles que o questionavam o homem não foi feito para o sábado o sábado é que foi feito para o homem então ele mostrou que todos os dias são sagrados tanto para uma coisa quanto para outra tanto no teu momento do encontro com Deus quanto no teu momento do encontro com o seu ganha-pão e a promessa é exatamente essa a promessa do chamado paraíso que algumas religiões prometem é para nós termos um descanso interminável eu fico imaginando quando as pessoas me falam não é a pessoa no paraíso cercado de anjos alguns tocando sítaras outros liras outros arpas paraguaias ou qualquer coisa do gênero né e você lá ouvindo haja repertório haja repertório imagine ficar eternidade ouvindo sem nenhuma censura de nossa parte mas ficar ouvindo Luan Santana ou outra coisa é difícil sem nenhuma crítica tá certo é difícil então veja meu pai trabalha até hoje de Jesus eu também trabalho então o trabalho é uma necessidade é evidente que não é só o trabalho remunerado é o trabalho para você melhorar-se para você aprender para você né transformar-se antes você era insuportável hoje as pessoas te aguentam amanhã certamente aceitarão e no futuro quem sabe até convidarão você para o antepasto em casa é questão de trabalhar-se para você poder ser hoje melhor do que você era ontem e amanhã melhor do que você é hoje porque o progresso é incessante como é que você vai progredir se você não trabalhar se você não fizer esforço para você melhorar-se então a doutrina espírita ela está em plena consonância com o evangelho de Jesus não há nenhum desencontro nenhuma disparidade e na continuidade do texto de Mateus nós vamos observar que Jesus no final desse texto de Mateus vai dizer assim e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração meu fardo é leve meu jogo é suave e encontrareis repouso para as vossas almas veja não é repouso do corpo físico é repouso das almas o que são as almas as almas são os espíritos que reencarnaram que estavam no mundo espiritual e estão agora na terra numa jornada de aprendizado qual é o repouso da alma é o da consciência tranquila pelo dever retamente cumprido quem não cumpre com o seu dever sempre tem uma cobrança na consciência por que que não tem cobrança por que que tem cobrança ora você tem cobrança quando você constata que não fez o que devia porque as leis de Deus estão na sua consciência você não tem cobrança quando você encontra-se com ela adormecida que os psicólogos transpessoais vão dizer é aquele que ainda dano